Se você ama Jesus Cristo e os seus ensinamentos, mas rejeita as inúmeras religiões e suas doutrinas e rituais, parabéns, você está a um passo de ir além do véu. Há dois mil anos, Jesus disse aos seus discípulos que muitas coisas ele não poderia revelar naquele momento porque eles não entenderiam. E hoje? Já teríamos um pouco mais de entendimento? É óbvio que sim. A Bíblia, embora contenha o melhor dos pensamentos mais elevados, também contém muita coisa que está longe de representar o caráter e os ensinamentos do Pai. Ela é sagrada por apresentar os pensamentos e atos de homens que estavam em busca de Deus e que por meio desses escritos deixaram registrados seus conceitos mais elevados de retidão, verdade e santidade que na sua maioria eram para o meio de vida daquela época. Não devemos, sequer por um momento, acreditar nos registros da Bíblia que dizem que o Deus do amor apresentado por Jesus comandou teus antepassados que prosseguissem na batalha até matar todos os inimigos, homens, mulheres e crianças, pois na verdade pregada por Jesus, esses inimigos seriam nossos irmãos e deveríamos amá-los e não destruí-los. Deus é o Pai. O homem é o seu Filho. O amor de um Pai pelo seu Filho torna-se a verdade central nas relações universais de Criador e Criatura. Não há justiça de um Rei que busca a satisfação nos sofrimentos e nas punições do susto que comete o mal. O Pai não imita a revelação da verdade a nenhuma geração nem a nenhum povo. Muitos buscadores honestos da verdade têm sido e continuarão a ser confundidos e desalentados por essas doutrinas da perfeição da Bíblia. A coisa mais deplorável não é meramente a ideia errônea da perfeição absoluta dos registros da Bíblia e da infalibilidade dos seus ensinamentos, e sim a interpretação confusa e errada que os líderes religiosos, escravizados à tradição e à ideologia dominante, fazem desses escritos sagrados. Nada que a natureza humana houver tocado pode ser considerado infalível. Por meio da mente do homem, a verdade divina de fato pode resplandecer, mas sempre com uma pureza relativa e com uma divindade parcial. A criatura pode almejar a infalibilidade, no entanto, apenas o Criador a possui. O maior dos erros que se ensina sobre a Bíblia é a doutrina de que são livros selados em mistério e sabedoria, os quais apenas as mentes sábias ousam interpretar. As revelações da verdade divina não são seladas, a não ser pela ignorância humana, pelo fanatismo e pela intolerância da mente estreita. A luz da verdade é obscurecida apenas pelo preconceito e obliterada apenas pela superstição. O medo falso do sagrado impediu que a religião fosse protegida pelo bom senso. O medo da autoridade imposta aos escritos sagrados impedem, efetivamente, que as almas honestas de hoje aceitem a luz de Cristo, a luz que os mesmos homens conhecedores de Deus de outra geração tão intensamente almejaram ver. As inúmeras religiões da Terra são todas boas, na medida em que todas levem o homem até Deus e tragam até o homem a compreensão do Pai. É uma falha para qualquer grupo de religiosos conceber o seu credo como a verdade. Tal atitude denota mais arrogância teológica do que certeza de fé. Todas as religiões tirariam proveito do estudo e da assimilação do que há de melhor nas verdades contidas em qualquer outra fé. Pois todas contêm verdades. Os religiosos fariam melhor em tomar emprestado o que há de mais profundo na fé espiritual viva do vizinho, do que em denunciar o que nela há de pior, nas suas superstições remanescentes e nos rituais sem valor. Todas essas religiões surgiram como resultado das respostas intelectuais variáveis dos homens a uma mesma e idêntica condução espiritual. E elas não podem nunca esperar atingir uma uniformidade de credos, dogmas e rituais, pois estes são intelectuais, mas podem realizar, e algum dia o farão, uma unidade na adoração verdadeira do Pai de todos, pois esta é espiritual e é para sempre verdadeiro que, no espírito, todos os homens são iguais. O homem primitivo pouco esforço fez para colocar suas convicções religiosas em palavras. A sua religião era antes dançada, mais do que pensada. Os homens modernos têm imaginado muitos credos e criado muitos critérios para testar a fé religiosa. Os religiosos do futuro deverão viver a religião pessoal e dedicar-se ao serviço sincero da irmandade dos homens. É chegada a hora do homem ter uma experiência religiosa tão pessoal e tão sublime que só possa ser compreendida e expressa por sentimentos que são profundas demais para serem expressos por meios de palavras. E como mais uma tentativa de criar a unidade na adoração verdadeira do Pai de todos os humanos e ensinar que todos, sem exceções, são irmãos, Entre o ano de 1925 e 1955, o Mestre Jesus nos enviou, através de seus reveladores celestiais, as boas novas analisadas por um outro ângulo, cujo autores são seres celestiais que possuem cargos de alta importância e que testemunharam nossa criação bem de perto. Situação essa que os capacitaram a nos relatar com detalhes sobre a criação do nosso universo, do nosso planeta e de mais acontecimentos históricos relacionados a eles e principalmente a história detalhada sobre o nosso amado Mestre Jesus e seus feitos enquanto aqui na Terra. Essa nova revelação foi transformada em livro para facilitar sua divulgação. Esse livro foi chamado de O Livro de Urântia, Onde Urântia é o nome de nosso planeta nos registros celestiais. O que eu não quero com esse site é atacar meus irmãos de diversas religiões. Cada um tem sua missão e respeito muito o trabalho deles. Também não quero criar mais uma religião ou tentar te convencer a acreditar em meias verdades para depois lhe pedir alguma coisa em troca. O que eu quero de coração é fazer a vontade do Pai e a vontade dele na minha vida nesse momento é espalhar essa mensagem. Bem, vamos ao trabalho. Separei algumas perguntas e respostas baseadas no livro de Urântia para lhe dar uma introdução do que você encontrará nele. Se você tiver outra dúvida, envie suas perguntas para o meu e-mail para juntos aprendermos um pouco mais sobre o Mestre Jesus e nossa origem e destino. Ah, já ia me esquecendo. Você pode adquirir o livro de Urântia gratuitamente para download. Pensou que eu queria te vender esse livro, né? É 0800. Mas é claro, quem quiser comprar a versão impressa tem um custo. Porém, não tem o estoque para lhe vender. Mesmo que tivesse uma olivenderia, lhe daria de presente. Na área das perguntas e respostas, que você pode acessar pelo link abaixo, também indico onde comprar para quem estiver interessado. Tenha uma boa leitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.